Gênesis capítulo 11 E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, E o Senhor disse, Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de cem anos, e gerou a ar fachade, dois anos depois do dilúvio. E viveu sem, depois que gerou a ar fachade, quinhentos anos, e gerou filhos e filhas. E viveu a ar fachade, trinta e cinco anos, e gerou a selar. E viveu a fachade, depois que gerou a selar, quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. E viveu-se lá trinta anos, e gerou a Heber. E viveu-se lá, depois que gerou a Heber, quatrocentos e três anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Heber trinta e quatro anos, e gerou a Peleg. E viveu Heber, depois que gerou a Peleg, quatrocentos e trinta anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg trinta anos, e gerou a Reú. E viveu Peleg, depois que gerou a Reú, duzentos e nove anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reú trinta e dois anos, e gerou a Serug. E viveu Reú, depois que gerou a Serug, duzentos e sete anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá setenta anos, e gerou a Abraão, a Naor, e a Arã. E viveu Serug, depois que gerou a Reú, duzentos anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor vinte e nove anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, cento e dezenove anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá setenta anos, e gerou a Abrão, a Naor, e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor, e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca, e pai de Iscá. E Sarai foi estéreo, não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã.